Esse bicho tá desconsiderando o nego Pega a cabeça de gelo, acende um pra nós fumar O fogo na Babilônia, o fogo na Babilônia Eu não vim pra me curvar, eu vim para conquistar Eu não vim pra me curvar, eu vim para conquistar O fogo na Babilônia, o fogo na Babilônia Esse bicho tá desconsiderando o nego Esse bicho tá desconsiderando o nego O nego é cabeça de gelo O nego é cabeça de gelo Esse bicho tá desconsiderando o nego Esse bicho tá desconsiderando o nego O nego é cabeça de gelo O nego é cabeça de gelo Acende um pra nós fumar Acende um pra relaxar O fogo na Babilônia O fogo na Babilônia Acende um pra nós fumar Acende um pra relaxar O fogo na Babilônia Foi a Foi a Of Babila Eu não vim pra me curvar, eu vim para conquistar Eu não vim pra me curvar, eu vim para conquistar Esse bicho tá desconsiderando o nego Esse bicho tá desconsiderando o nego O negu é cabeça de gelo O negu é cabeça de gelo Esse bicho tá desconsiderando o nego Esse bicho tá desconsiderando o nego O negu é cabeça de gelo